O que é o Mala Branca? Eu acho que isso faz parte do futebol. Espero que um dia acabe, mas isso existe, a gente sabe disso. O que é interessante a gente pensar não é o jogo do Madureira. São os pontos que nós não conquistamos atrás. Entre eles, sim, o jogo do Madureira, eu entendo. Mas eu posso responder por cinco partidas, essas cinco desde que eu cheguei. Tudo aconteceu de uma maneira muito positiva. Eu acho que o Guarani sai de um momento difícil para situações que pode usar lá na frente. Tudo o que aconteceu nesse mês, nesses 35 dias que eu estou aqui. Eu acho que o Guarani pode aproveitar muita coisa boa que aconteceu. Fortalecer, formar uma base muito importante para você se sustentar, para dar esse passo para cima, para subir esse degrau. E eu espero que ainda possa ajudar sempre que for possível. Pintado, você chegou no Guarani, sai invicto. São três vitórias, um empate. Qual o sentimento para você, apesar de estar invicto, o time jogando futebol bonito, não estar classificado? Puxa, cara, tem vários sentimentos, né? Um é de... Eu não posso esconder. E como eu falei para os jogadores, eu tenho orgulho de trabalhar nesse clube com esses atletas. Isso me deixou muito orgulhoso, me deixou muito feliz. Eu acho que tem esse meu lado pessoal que eu não posso esconder. Eu devo muito ao Guarani por essa oportunidade. Não sei como eu poderia pagar, né? Não sei, fazendo bem o meu trabalho. Eu acho que isso eu tentei fazer o meu melhor. E existe o lado que é o mais importante, né? Do nosso torcedor, do Guarani, que não conseguiu passar esse momento. Mas, como eu disse, espero que aproveitem, seja... Que tenha sido proveitoso, né? Algumas coisas que aconteceram nesses 35 dias que eu estive aqui. Espero que seja proveitoso, que a gente tire coisas boas, positivas, para seguir essa caminhada. Porque o Guarani não vai acabar, né? Eu passo, o jogador passa, mas o Guarani fica. Essa história, toda essa grandeza, ela vai ficar. E um dia, tenho certeza que a gente vai ver o Guarani no lugar que tem que estar. O Pintado Guarani sofreu nesse ano de 2015, por muitas vezes, até por um planejamento mal feito. Já dá para dizer, porque o seu contrato termina hoje, né? Você já tem alguma coisa para 2016 ou cabe uma conversa com a diretoria? Bom, primeiro, eu acho que nesse momento eu já posso falar tudo o que aconteceu. Eu tive propostas para sair antes. Para a Série B eu tive algumas propostas para sair. Mas o meu compromisso com o Guarani, ele era muito importante. O momento, eu estou muito feliz aqui, claro que não nesse momento, né? Que a gente não classifica, mas esse prazer de estar trabalhando, graças a Deus, eu tive, né? Agora, não sei, cabe a diretoria, cabe as pessoas responsáveis aí analisarem, a gente sentar para conversar. Mas isso é futebol, né? Não podemos esquecer. O Guarani fica, espero que a gente fortaleça essa base, que a gente construa mais alguma coisa. Para o Guarani já não passar por isso mais, né? Esse time, esse clube tão forte, você não pode depender de gols na última rodada, você pode depender dos outros adversários, né? Com a fragilidade que os adversários têm hoje em dia, você depender é muito complicado. Então, como eu disse, eu estou muito feliz no Guarani. Não tenho dúvida que esse grande clube, ele existe, mas tem que despertar, né? O que é que você tira de lição, Pintado? Dos jogos que você comandou o Guarani e entregando o Guarani, né? Sem conquistar a classificação, mas com vitória. Como eu disse, existe o lado pessoal, né? Eu não posso esquecer que o meu lado pessoal, ele me deixa muitas lições. Eu acho que trabalhar com intensidade, trabalhar forte. A gente conseguir convencer o grupo de atletas, né? Porque eu não posso esquecer, já disse, eu tenho orgulho hoje de trabalhar no Guarani e orgulho de ter trabalhado com esse grupo de jogadores profissionais que lutaram, entregaram tudo o que tinha para que o Guarani ainda estivesse vivo dentro da competição. Agora existe essa frustração de não chegar, né? Mas como eu disse, o resultado não foi hoje, né? Existem situações atrás, as coisas ficaram para trás, que fez com que a gente chegasse muito vulnerável nesse momento. Agora, serve de lição, né? Isso tem que servir de lição para que o Guarani, a partir de amanhã, já comece a trabalhar essa situação de ir em busca do acesso da A2, em busca do acesso da Série C. E eu não tenho dúvida que existe força, existe competência, existe muita condição e muita história desse clube para que essas coisas aconteçam. Tá, você teve um bom aproveitamento. Mas assim, analisando um todo, o terceiro ano consecutivo, que o Guarani termina eliminado na primeira fase. Então você, como treinador, uma pessoa experiente no futebol, como é que você vê um time como o Guarani sendo eliminado na terceira fase da Série C, na primeira fase e pelo terceiro ano seguido? É como eu disse, nós não podemos analisar esse resultado, né? Eu acho que existe uma lógica no futebol que a gente não pode fugir. É muito importante você fortalecer a sua estrutura, a sua base, para depois buscar resultados. A gente aprendeu, a gente está vendo isso todo dia no futebol. Você tem que ter uma sustentação para você poder buscar o acesso, buscar os resultados e se manter onde você conquistou. Eu acho que o Guarani inicia, sim, um processo de reestruturação. Eu espero que o Guarani tenha essa claridade, né? Essa clareza para encontrar e fortalecer essa base, porque não é primeiro o resultado e depois você montar a sua estrutura. É primeiro a estrutura, depois o resultado. E eu acho que isso é muito importante. O Guarani está aprendendo isso. E tenho certeza, já disse, que a partir de amanhã já começa um novo trabalho para fortalecer. Acho que foi isso que faltou nos anos anteriores. Sem dúvida nenhuma. Essa estrutura é muito importante. Não dá para você começar um prédio de terceiro andar. Você tem que primeiro se estruturar, você ter força para suportar algumas coisas e depois você vai conquistar os resultados naturalmente. Por isso que eu digo, essa grandeza do Guarani, ela precisa ser sustentada para você poder buscar os resultados. Pintado, na resposta anterior, você falou o seguinte, que a partir de amanhã o Guarani tem que pensar na base, se reestruturar para o ano que vem, nas duas competições que vai ter o calendário do ano que vem. Pintado faz parte desse contexto, até pelos convites que você recebeu da Série A2 que você confirmou. Hoje você está fora do Guarani. Não, Marquinhos, é que o meu compromisso acaba hoje. Eu tinha já conversado com o presidente, a gente conversou esse final de semana nessa continuidade para buscar o acesso e tudo mais. O pensamento, o meu pensamento, o pensamento da diretoria era esse. Agora, cabe a eles também pensarem, estudarem tudo isso. Como eu disse, eu não quero vir para o Guarani para ganhar dinheiro. Eu quero vir para montar uma nova ideia, para fortalecer essa base e conquistar esse acesso e conquistar e subir degraus importantes que o Guarani pode subir. Senão, fica muito fácil. Eu faço uma oferta, o Guarani aceita, eles me pagam dinheiro e eu venho. Não, o que eu quero é construir o Guarani. Eu gostaria de participar disso. Se não for presente, talvez distante, eu possa ajudar também. Mas essas pessoas responsáveis, como vêm fazendo, eu acho que tem que fortalecer essa estrutura. O Guarani tem que pensar primeiro na estrutura para depois ir em busca desses resultados importantes que a gente quer. O Pencado, você fala em estruturação. Se depender de você, você permanece no Guarani? Eu gostaria muito de permanecer, mas como eu disse, eu quero construir. Eu não quero passar, ser mais um que veio aqui ganhar dinheiro do Guarani, ser mais um que veio aqui, usou a camisa, a história do Guarani. Eu gostaria de fazer parte de uma construção. É isso que eu procuro na minha carreira agora. Não é no Guarani. Onde eu for, eu gostaria de participar de uma construção de um clube, uma construção de uma história, construção de grandes resultados, que se você fortalece a estrutura, naturalmente os resultados virão. O que você precisa para fazer essa construção? Acho que a gente precisa conversar bastante, né? Não tenho dúvida que também não é só por amor. Eu sou profissional, eu vivo disso. Mas a gente precisa sentar e conversar, né? Tem muita coisa para consertar, tem muita coisa para fortalecer. Eu entendi que o momento de emergência não dava para resolver algumas coisas. Mas eu já tenho um relatório pronto aí para a diretoria. Vou deixar isso independente de qualquer coisa, se eu não continuar. A gente vai deixar os números, tudo que a gente fez nesses 35 dias. Espero que a diretoria use e tome a melhor decisão. Mas para você, Pintado, a gente está praticamente no comecinho de outubro, né? E o Guarani só vai ter calendário em fevereiro do ano que vem. É mais fácil montar um projeto, como você tem vontade, ou buscar novos ares profissionalmente falando? Marquinhos, graças a Deus, né? Eu acho que agora também, isso também devo ao Guarani, né? As propostas, elas vêm acontecendo, né? O Paulistão já está por aí, né? Muita coisa acontecendo. Eu acho que esse bom resultado, esse bom trabalho aqui no Guarani, por isso que eu digo que eu devo ao Guarani, devo ao torcedor do Guarani, devo a esse grupo profissional, me colocou mais forte no mercado, né? Então, como eu já disse, eu não quero ficar... Não quero participar de uma coisa que, por emoção, começa e não deu certo, a gente não tem tempo de correr, né? Para um outro caminho. Então, eu acho que isso é tudo situação para a gente conversar ainda, muito cedo, eu ainda estou com o jogo... O jogo está com o coração, batendo ainda, a adrenalina está aqui, mas vamos conversar aqui, eu estou muito feliz aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.